Pra quem chegava, ninguém chegou, mas o Havaí ficou com ela. Caio, em boa condição, na cara do gol, Davi, tocou pro gol! Gol do Havaí, Davi! Saída rápida, troca de passes envolvente, assistência perfeita e conclusão nota 10. Saída do goleiro Júlio César, de pé esquerdo no canto direito, o Davi coloca o Havaí na frente, na ressacada, reveja o lance! E aí saiu pra fazer a festa, assistência foi do Caio e o Davi teve a tranquilidade pra colocar no canto. Sai na frente o Havaí contra o Corinthians, gol do Davi, um para o Havaí, zero Corinthians! Contra o Vitória, completou na quinta-feira, 12 de agosto, nada menos que 20 anos de carreira. Olha o Corinthians, Jorge Henrique, a chance na cara do gol, Iarley, um de chute, Bruno César! Gol! Gol do Corinthians! Bruno César! Jogada do Iarley, participação do Elias! Bruno César, tocou pro fundo da rede, chegou o gol de empate, Corinthians, na ressacada! Terça do torcedor corintiano também, em Florianópolis! Comemoração do garoto Bruno César de volta ao time! Empata o Corinthians! Vamos ver de novo a repetição, Iarley tentou no domínio, a bola sobrou, mas na marca penal pro Bruno César! Bateu colocado, como se fosse um pênalti mesmo! Com bola em jogo! Sem chance pro Renan! Tudo igual! Um para o Havaí, um pro Corinthians! Bruno! Chegou dividindo e ganhando, Caio, Patrick, no fundo, conseguiu a jogada, cruzamento, o Vandinho! Gol! Gol do Havaí! Cruzamento do Patrick! Resta saber se o Vandinho tocou na bola, ou se a bola foi pro fundo da rede, sem o desvio do atacante! Todos vão abraçar o Patrick! Vamos ver o lance, cruzamento! O goleiro chegou a tocar na bola, e me parece que o gol foi mesmo do Patrick! O Vandinho não tocou! Ele foi o suficiente pra atrapalhar o encontro do Chicão com o Júlio César! O gol foi do Patrick, com a colaboração do Chicão! É o segundo do Havaí que volta à frente na ressacada! Dois para o Havaí, um para o Corinthians! Passamos dos sete minutos, Robinho, Nária, Emerson, a chance do gol! Gol! Rafael! Rafael! É o terceiro gol do Havaí! Bate e rebate na área após o escanteio cobrado! O Emerson dominou e o Rafael concluiu! Uma jogada de zagueiros na área! Corintiana! É o terceiro gol do Havaí, gol do Rafael! Repetição do lance! Mais uma vez pra você, o Emerson tentou dominar! A bola caiu no pé esquerdo do Rafael! Três para o Havaí, um para o Corinthians! Vai apunilando, acreditou no potencial! Foi pra cima! Na área, chance Bruno César! Desceu e o gol! Gol! Do Corinthians! De novo Bruno César! A bola mais uma vez caiu à sua frente e de frente para o goleiro! Teve a sorte de desviar antes da chegada do goleiro Renan! Grande jogada do Jusinei! Ele resolveu a parada! Sobrou pro Bruno César e o Corinthians diminui no placar! Gol do Bruno César, o segundo dele, o segundo do Corinthians! Dois para o Corinthians, três para o Havaí! De novo Bruno César colou oгорou Brasiles, três para o Rob الرavam Peter César! Obrigado.